E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com o Death Stranding, e bora continuar de onde havíamos parado. Bem, a gente só tem que sair daqui, eu já fiz tudo aqui, peraí, deixa eu fazer um negócio. Opa, bem recebido. Beleza, vamos lá então, sair do quarto. Finalmente, recuperamos o bebê. Eu não vou pro lá, mano. E aí, o que a gente vai se lembrar agora? Tem outro, né, negocinho ali que eu vou colocar também. Que problema? Ué. Eu lamento. Não sabia que era uma arma. Ué. Entendi. Ah, cara. Nossos equipamentos... Ah, nossa. E onde a gente tá? Caraca, nosso equipamento tudo. Beleza, né? Cadê o Alcatel? O que que é o quatro equipamento? Depois dela fica a Ednax City. Muito boa. O que você vai encontrar é o seu destino final. Nossa. Quando você usar o Qubit pra acreditá-la, a rede quiral vai se estender por todo o contingente. O irá se esmeralda da América, não é o seu destino final. Até parece que vai ser quase assim, vai ter alguma morte. Certeza que aquele maluco lá vai aparecer um lápis. Ela, minha Hebe, tá aprisionada. Traga ela de volta com segurança. Nossa, essa missão vai ser... Antes de atravessar a zona de Alcatrão, ainda precisa dar mais um fogo. Beleza. Sérgio, gostaria que trouxesse algumas coisas. Primeiro, a identificação daquele soldado. Coloca no bolso, pra que você não perca. Vou no pescoço. Segundo, o cadáver da mana. Ah, não! O corpo dela não mostra sinais de necrose. E eu gostaria muito de saber o motivo. Uma análise mais aprofundada pode gerar informações fundamentais que nos ajudem a superar o Death Stranding. Nem preciso dizer que... Falta um minuto. Eu não tenho muito tempo. Vou se separar, eu vou ficar esperto. Ah, mano, levar cadáver de novo. Vai encontrar um pedido oficial no Terminal. Porra, mano. Amado compartilhado. Disparação, mano, levar cadáver de novo. É... Ué. Qual que eu tenho que... Recuperação, roupas de inverno. Ah, mano. Deixa eu ver. Nossa, um cadáver. Isso que é foda. Tá bom, vamos lá. Ainda vai sair aqui primeiro. Primeiro é mais ruim, né? Tá, mas eu posso fabricar? O louco, não percebe? Tá. Não, não. Só duas. Outra escalada? Duas também. Bolsa de sangue. Preciso, né? Ó, caminhonete. Tem como levar pelo... Tem como levar de triciclo, mano? Mas se tiver, eu quero. Aí, beleza. Confirmar. Beleza, mano. Bora lá. Ué, Loken, o que você está fazendo aqui? Beleza. Oh, mas... Não se preocupe. Não vai me cruzar. Ah, que bom. Menos mal, mano. Seria engraçado se esse nosso Rá acabasse salvando todo mundo. Pô, menos mal, nossa, mano. Não vai ter esse negócio de tempo, tá vendo? Não, mesmo assim, levar cadáver e zoar. Vamos lá, mano. Deixei alguma coisa no chão? Não. Bom. Poxa. Nossa, mano. Eu vou me sentir muito mal se eu cair com um cadáver. É, vamos lá. Espera aí. É para onde eu tenho que ir? Tá certo, mas para onde eu tenho que ir? Ah, mano. Fogou. Putz, já que é para lá. Nem vai ter como ver se aqui. Não. 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 Deixa eu deixar aqui. Nem posso deixar ali, né? Olha o que aconteceu com o caminhão aqui. O que eu deixei ali, mano? Vamos... Se quiser para cá, velho. O que eu faço com esse caminhão aqui, mano? Mesmo, cara. Eu preciso de um... Maxo Esqueleto. Deixa eu ver. Descartar veículo. Pronto. Eu vou voltar, cara. Eu esqueci de fabricar um Maxo Esqueleto. Nossa, mano. Ainda bem que eu lembrei agora, velho. Caraca. Ia parecer que a gente estava lá no começo do jogo. Voltei, pessoal. Caraca, você nem me lembrou de fabricar um Maxo Esqueleto, mano. Tô louco. Fabricar... Fabricar equipamento. Mano, então. Eu quero... Esqueleto energizado. Armadura. Esqueleto. Esqueleto. Será que eu quero fazer aqui mesmo? Tá. Eu já estou com o lugar energizado. Um... Cidade. Beleza. Equipar. Ok. Mano, ele está com luva, cara. Não, ele não está, velho. Caraca. Ficou firmado. Deixa eu ver. Equipar o equipamento. Cadê a luva lá? Aqui, ó. Fabricar e colocar. Ótimo. Ok, mano. Deixa eu ver se já está bom. Opa, opa, opa. Aí, beleza. Está bom. Ah, deixa aí, velho. Caraca, mano. Pô, esse aqui ajuda demais, mano. Não sei como se consegue. Vamos lá. Não, esqueci não. Achei que já está equipado. Deixa eu salvar aqui, mano. A gente já fez muita coisa. Deixa eu dar um save aqui. Salvar. Beleza. Aí. Vamos lá, moleque. Espera aí. Não. Não tem para lá. Ali, ó. Não. Tá. E se eu vou para lá? Tem como ir para lá depois? Tem como ir para lá. Isso. Aí, moleque. Nossa. O louco. A gente anda muito, mano. A gente vai fazer mais para lá, mano. Aqui já não tem nada, né? O que sonho é esse, mano? Eu acho que eu vou fazer um aqui, hein? Oh, mano. Caraca. O que é isso? Estava fazendo toda hora, velho. É, mano. Vou fazer um aqui, cara. Para se conectar ali. Espera aí. Mas eu espero que dê para mim... Deixa eu ver, peraí. Salvar. Que dê para mim fazer mais CQP2. Olha lá. Cadê o negócio ali, mano? Aqui, ó. Deixa eu ver. Mano, peraí. Eu vim daquele, não vim? Pô. Eu nem ia precisar daquele ali, ó. Se eu fazia esse aqui. Eu acho. Deixa eu ver. Ó, eu vou deixar ele aqui, ó. Vai saber se a gente não vai colocar lá embaixo. Mais CQP2. Deixa eu ver aqui. Aí. Boa. Vamos lá agora, mano. Opa. Como que a gente vai passar por isso aqui, velho? Mano, ele está escorregando muito, cara. Eu tenho que fazer tropeçando. Não sei se eu esqueci de usar alguma coisa. Para pegar alguma outra. A mesa, tá ligado? Porque eu nunca disse não ou colocando uma luta. Mas... Agora que eu estou pensando, você deve pensar no mesmo daquilo ali, mano. Agora é só a gente andar um pouquinho daqui, velho. Deixa eu salvar. Sistema. Porque eu não sei, né? Vai saber se não roda uma feticina. Ou roda assim do tipo. Acontece um evento de novo. Então... Eu sei que eu vou salvar. Nossa, mano. Eita a neve, velho. Espero que essa música não tenha copyright. Eu assisto. Se tiver. Não tenho culpa, não. Vamos lá, meu querido. Vamos lá. Prontinho, prontinho. Ali. Ah tá. Para queimar aqui. Vou atingir. Fazer entrega. Sim. Excelente. Como ele se é mais, né, mano? Pô, cara. Fiz tudo certinho. Nem cair. Eu dei uns tropeços e eles não cair. Opa, boa. Ué, mas ainda estou com o negócio aqui, mano. Estou com ela ainda. Valeu. Obrigado, obrigado. Peraí, o que? Pai, meu tempo. Que que é isso, mano? Por favor, entre na instalação com o cadáver. Ah, tá. Bom trabalho. Obrigado, mano. Ó, mano. Tem como eu fazer o negócio aqui, gente? Peraí. Fabricar equipamento. Ah. Painel térmico. Equipamento essencial para operações em clima frio. Principalmente ao atravessar montanhas cobertas de neve. Tá bom, mano. Peraí. É, enquanto precisa um. Confirmar. Ok. É, papelil traje. Mas eu quero fazer... Mas eu quero fazer... Esse equipe... Mano, esse aqui é muito bom, cara. Por causa de todos. Ah, é. Eita, porra. Não. Peraí. Peraí. Eu vou ficar aqui na minha. Boa. Xô, mano. E aí. Tá comigo ou deixei no chão? Opa. Tá comigo. Obrigado, amigo. Esse escraven aí, hein, cara. Ressuscitação? Como assim? Mano, que que é isso, cara? E como assim até ressuscitação, velho? Vai logo, sim, então? Ah, mano. Porque sempre tem que acontecer alguma coisa, cara. A ressuscitação do maluco ali, meu irmão. Presta amor. Pô, mano. Pô, mano. Negócio todo de espuma, algodão, sei lá. Ué, mano, o que eu tenho que fazer? Caraca, mano. Você estava morto, cara. Caraca. Ô, louco. Bom, você me pegou desprevenido mesmo. Que bom que veio, Sam. Desculpa, eu não queria te assustar, mas essa é a minha vida. Ah, por favor, pode deixar ali. Beleza. Nenhum sinal deles ainda. Sabe que o coração para de bater? Ele para a cada 21 minutos. Caraca. Eu passo 3 minutos na praia e depois volto. Morro 60 vezes e morro 60 vezes por dia. Nossa, que vida de bosta. 60 oportunidades para buscar a minha família falecida na praia. É assim que eu vivo. Essa é a minha vida. Caraca, mano. Então, por mais que você tenha ido e voltado da emenda várias vezes, a minha contagem de praia é um pouco maior. 218.549 visitas. Eu me vejo naquela cratera. A minha esposa e a minha filha. É como ver o formato do meu coração. Os médicos chamaram de cor de formia miocárdica. Na verdade, o meu caso é bem incomum. Eu tenho fotos. Quer ver o coração com o formato de coração do Hartman? Sério, você tem que ver. Não é hereditário. Caraca, o negócio aqui, mano. Eu nunca superei a morte delas. Nos dias seguintes, eu fiquei obcecado com a ideia que a praia é de verdade e que elas estão lá. Comecei a induzir ataques cardíacos. Três minutos por vez. E procurar elas. Dia após dia, sem fim. Tudo isso pra se despedir? Pelo contrário. Dizem que a praia de cada pessoa é diferente. E se o além de cada pessoa for diferente também? Caraca, boa teoria. Isso me deixou muito apavorado. Passa toda a eternidade sozinho. É. É por isso que eu decidi encontrar a minha família. E então ficar com elas pra sempre. Morrer com elas, né? Valeu, Mi. Isso se a morte nos deixar juntos. Entendeu? Mas a rotina de ataques cardíacos prejudicou o meu coração. Com o tempo, o músculo se deformou. E depois de um tempo, começaram a me chamar de... O cientista da praia. Hartman. Que bom que nós falamos sobre isso. É um corpo que não necrotiza. Sem sinal de decomposição. É como se ela estivesse viva. A múmia perfeita. É um cadáver impecável. O que foi? Cadê a outra coisa que era pra você trazer? O que? Achei. Ah, o que é isso? Peraí. O Deadman. Isso parece um cordão umbilical. Humano, ao que aparenta. Será isso? Mas esse não era de jeito nenhum canal comum entre feto e placenta. Parece muito mais o elo de uma EP. E isso era da mama? Era sim. Um corpo que não necrotiza. E também um cordão umbilical ligado à praia. Esses achados são incríveis, Sam. Eles conseguiram fazer o meu coração acelerar de novo. Tem que ficar cuidado que daqui a pouco para. Obrigado. Obrigado. Me perdoe caso a nossa conversa seja interrompida. De boa. De boa. Preciso voltar para a praia e ir atrás da minha esposa e da minha filha. Uma pessoa. Uma praia. A regra é essa. Mas eu sou exceção. A minha praia está conectada com outras. Como se fosse a real consequência de uma ponte de safena. Talvez, Sam, tenha sido esse meu coração doido que fez isso. Eu boto fé. Mesmo que cada visita minha levante novas questões. Um dia eu terei as respostas. Um dia. Três minutos para o ataque cardíaco. Os tempos de batalha. As guerras sem fim e que você ficou preso. Por que soldados da guerra mundial vagam pela praia um século após terem morrido? Geralmente todas as almas dos mortos seguem em frente. A praia é só um corredor. Um simples local de passagem que leva até o outro lado. Mas se sentem menos. Um remorso e mágoa e também um grande desejo de ficar fortes o bastante. Eles podem conseguir gerar uma enorme praia bem diferente. Um purgatório. Coletivo do exército dos condenados. Caralho. Clifford Anger. Clifford Anger. O cara que apetei aqui sem querer. Sentimentos juntos com o seu bebê como um catalisador. Trouxeram esses campos de batalha para o nosso mundo. Dois minutos para o ataque cardíaco. Vai. Olha a manhã. Tá indo. Meu coração, cara. Beleza, meu amigo Atman. Agora eu vou ter que te esperar. Bem, cortou a... Beleza, meu amigo Atman. Agora eu vou ter que te esperar. Bem, cortou a cutscene. Porque simplesmente acabou o tempo dele de apostar, mas tudo bem. Algo que eu já esperava. Agora o que eu tenho que fazer, mano? Tem que esperar ele aqui? Será que tem como eu passar? Não tem? Espera, espera. Tem que esperar. Beleza, mano. Caraca, eu recebo cada like quando eu faço isso, não? Cada vez que eu faço isso, eu recebo like. Beleza. Nem duroide. Nem duroide. Mano, não é porque a gente está esperando aqui, velho. Porra, já que a cutscene deve ter explicado, porra, que sacanagem, mano. Podia ser uma hora de ler meu vídeo. Valeu, mano. Caraca, mano. O que a gente faz aqui? Bom, 50 segundos. Deixa eu ver, eu nem vim pra ler. Nada pra fazer. Só esperar, esperar. Então, esse negócio aqui, você não tem nenhum encontro de incêndio, mano. Não sabe se é alguma hora que acontece incêndio e tal. Não tem tanta coisa aqui no teto, não tem um daqueles. Extinto. Não é extinto. Esqueci, mano. O negócio que... Será que é aquilo ali, mano? Não, acho que não. Ou vai ser B. Não adianta. Só tem lá também. Era pra ter mais papel. Se é que aquilo é, né? Uma curtida só. Ih, mano. Mais o quê? Boa, voltou. Boa, voltou. Não tive sorte. Visita 218.550. Ah, desculpa. Onde a gente parou? Eu já tô acostumado com o ciclo de 21 minutos, mas pra nossa primeira reunião pessoal, tem coisa demais pra discutir de uma vez só, você entende? Não deve ser fácil viver assim. É? E... Não é. Agora que eu já me habituei, isso não é tão... oneroso. Defecação, ablução e alimentação. A maioria das funções básicas da vida cabe bem em um período de 21 minutos. Cara, é muito ruim. Dormir é que é complicado. Bom, e intercurso... Nossa, é mesmo, mano, pra dormir. Caramba, rapa do mundo. Você gosta de ler, Sam? Escuta a música? Assiste filmes? Quer saber? Eu me distraio, sabia? Eu tenho aqui uma coleção de músicas, séries de TV, algumas curtas e contos bem interessantes. E histórias. Tudo que dá pra consumir em 21 minutos, acredite em mim. Bom, tudo antes do Death Stranding, claro. Mas, sinceramente, os 21 minutos que eu passo aqui é tudo tempo livre. Mais nada. Só fico esperando pra voltar pra minha busca. Meu corpo tá aqui. Mas a minha alma tá na praia. Eu já morri, Sam. Sei bem como é. Perdi minha família no acidente. Nossa. Eu nunca imaginei que você fosse se abrir comigo. Obrigado, mano. Olha, por acaso eu... Li sobre as suas circunstâncias. Eu também perdi a minha família em um acidente. Eu tava na UTI fazendo uma cirurgia no coração em outra cidade. Quando ficou claro que eu ia sobreviver, a minha esposa levou a minha filha pra casa pra buscar umas coisas pra mim. E aí as obliterações pegaram ela. A cidade e o hospital não foram tão afetados. Mas a onda de choque cortou a energia. E meus aparelhos também. Eu acordei na praia. Caraca. Tanto pessoal morto, né? É, o outro tá lá, né? Ah, pode ser que nem ele também. As pessoas que morreram nas duas obliterações estavam lá. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Ixi, jump scare. Ixi. Mano, é velho que fez isso com ele? Caraca. Caraca. Por favor, não me deixem! O gerador reserva da UTI funcionou e então eu fui reanimado pelo desfibrilador. Limou. Exatamente. 21 minutos depois que o meu coração parou. Caraca, ganhou demais. E aquela foi a última vez que eu vi a minha família. A gente se separou por causa desse meu coração maldito. Calma, cara. Mas é por causa dele que ainda tenho a chance de vê-los de novo. É ele que me define. Eu sou o Hartman. Desde então, visitei praias de outras pessoas. Eu sigo os passos da minha família um pouco e... Quando eu fico cansado, volto pra cá pra continuar a pesquisa. É engraçado. Mesmo quando o meu coração para, a dor continua. Tem alguma foto da sua família, Sam? Pena. 5 minutos para montar a vida. Isso da vida é muito triste, mano. Antes de voltar pra praia, pode dizer o que eu tenho que fazer? Ah, sim. É claro. Tem uma estação de Preppers nessa região aqui. Nossos cientistas de lá estão pesquisando materiais de bem antes do Death Stranding. Que tipo de materiais? A Terra tem uma memória grande. Todos os extratos contam uma história de muito, muito tempo atrás. Uma que nem o Death Stranding poderia apagar. Os cientistas são todos os colegas meus da primeira expedição. Eu queria que você conectasse eles à Rede Queral. Nossa, deve ser pertinho, hein? Ah, deve ser alguns pontos de pesquisa nessa zona inteira. É uma pesquisa mundial, mas essa é a única região onde encontraram fósseis do fim do período Cretáceo. Ah, bem quando os dinossauros morreram. Então, presumem que os últimos viveram aqui. Apenas aqui. Por isso, embaixo da Terra, a gente tem lembranças de uma enorme extinção em massa. Pistas que com certeza nos ajudarão a sobreviver à crise. Com certeza, essa era a intenção da Amelie, como parte da equipe avançada, a enviar a nossa equipe de apoio aqui. O passado esclarece o presente e nos ajuda a construir o futuro. Ela nos deixou com essa ideia muito antes dela ir para o Oeste. Aqui está muito importante. Uh, fica quieto! Estou te colocando no modo avião. Tempos depois, nós começamos a observar atividades incomuns nas zonas de alcatrão fora de Ednot. Enormes quantidades de Alcatrão começaram a aparecer Se espalhando e consumindo todos os meus colegas Além de uma estação de acesso Quiral Não tinha nenhuma explicação para esse incidente Acha que é culpa do Higgs? Eu não sei Mas a gente precisava da estação de acesso Ela era mais que essencial para expandir a rede Quiral no Oeste É por isso que eu preciso da sua ajuda para construir uma nova Não vai ser grande coisa considerando os poucos equipamentos que a gente conseguiu salvar Nada como as North Cities, com certeza Mas uma conexão é uma conexão É, mano Sam, quero que use o Cupid para colocar os cientistas na rede Aí vai encontrar a Amelie Depois, a gente pode voltar para a importante pesquisa sobre o Death... Ei, mano Ele caiu aqui Ah, agora entendi porque tem um chão aqui de... De... Almofada, mano Coisinha Porra, real Não se preocupe O tapete absorve o impacto Vou abrir a porta para você Beleza Ele é incrédulo Caraca Que isso, cê Fez o remix Valeu, voltou minhas curtidas Aí, e agora? Certo Ué Você ouviu a história O pedido oficial para o terminal Ué, mano O que é o negócio que tá fazendo? Nosso principal objetivo nessa região É substituir uma estação de acesso consumida pelo Alcatrão O primeiro passo é colocar um abrigo com nossos cientistas na rede Quiral Não sabemos nada sobre o estado da Amelie Nem sobre o plano do maldito Higgs Isso é preocupante para nós e para você também Não saberemos mais detalhes até chegarmos à Ednod City Então precisamos conectar esta região primeiro Beleza E aí? Você devia começar com o geólogo e o paleontólogo O segundo está guardando uma coisa para a bióloga Então recomendo deixá-la por último dessa vez Assim, numa tacada só pode concluir a entrega e conectar o último local Quando os três estiverem na rede, volte aqui Já tô vendo Beleza Já tô vendo Tirolesas Aceitar pedidos Entregue de medicamento Geólogo É Aí de lá Do geólogo a gente vai pra lá Beleza Aceitar Nosso geólogo vem estudando fósseis pra pesquisas de eventos pré-históricos de extinção Ele tá conduzindo escavações já há algum tempo Mas começou a sofrer os efeitos da contaminação quiral Foi isso Sem dúvida pela exposição excessiva a Quiralho durante a escavação Até que o local seja descontaminado, ele não pode continuar Nem a saúde dele vai melhorar Precisamos que leve agentes de remoção de Quiralho pra ele Deixa eu chamar aquele médico Beleza Beleza O estrado analisado pelo geólogo é do fim do período Cretáceo Época da terrível extinção em massa que encerrou o reinado dos dinossauros Deixando a terra pra pequenos mamíferos É a mais recente das 5 grandes extinções em massa E uma das maiores que o mundo já deu Acredite Em todo caso Ele disse que achou uma coisa muito impressionante Algum palpente? É uma praia fóssil Só de osso Se o fato for isso Eu não tenho dúvida que ele fez uma tremenda descoberta Portanto É essencial que você entregue esses agentes de remoção de Quiralho Beleza Peraí Não vai ter tempo não Ah mano Não fala que vai ter tempo não Vou fazer dois CQP1 Esqueci pra que a gente usa mesmo O que eu vou fazer E a arma mano Coisa de assalto Escopeta de choque Ah coisinha lá mano Eu quero arma adesiva né Arma adesiva Eu uso mesmo arma adesiva Ele não usa arma adesiva Mas eu quero boleadeira Tem a dois mano Tem não Então aí Preciso de uma E fuzil de assalto Fuzil de assalto não letal Tem fuzil de assalto não letal 2 também Peraí Sai, 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 sai 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 cara De um Confirmar Costas 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 Ai nossa senhora CP Porta-ferramentas Vindurar Porta-ferramentas 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 Isso Eita Nós Aí vai ser um pezinho bom Ai Pedido atribuindo Ah O gato que nem é tão peso assim não Esses gado aqui Tá Abri Alguma coisa até perto que eu deixei? Não Bom mano então Faz isso Oi Boa Não tem nada lá Que beijo Beleza Caraca 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 Os modelos no meu laboratório São baseados em relatos de testemunhas Mas você deve ter estranhado Já que várias vezes Ficou cara a cara com a versão real Caraca Caraca Que foi a luta que aconteceu Bem ali Caraca 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 O que foi o jumento que eu fui no meu celular Já vamos lá Deixa eu contar mano Já danifiquei a carga Pô mano Sacanagem Pera aí Pera aí Pera Tinha até esquecido Eu vou colocar uma tirolesa pra lá Tá muito longe aquilo ali Não Tão longe assim não Ó Deixar um carro aqui Ou Deixa eu ver Pronto Como que foi danificado Dizendo que tava dentro do negócio lá mano Pera aí Tenho que Calcular aqui velho Bom Aquele ciclo ali nem vai dar pra usar eu acho Mas vamos tentar Ok por aqui Por que tem tanto carro aqui mano Bom Já que ali Não cara eu queria Deixa eu ver Descartar ele Ô calma O que que você ta caindo? Com que que você ta caindo sem? Aí descartei Sobe aí Sobe Sobe mais Suba mais Boa Isso Agora Até aqui né O limite Bem então Esse aqui é PNW2 Aí a gente vem aqui Não Nem isso que eu pego pra colocar aqui Esse aqui Boa Destáculo Vamos até o limite aqui 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 Mais pra cima Aqui pra cá tá bom Boa moleque Boa Encontrei aí Beleza Então vamos lá É Tá bom irmão Ainda mais uma Mas nem adianto né Acabou a rede De Viral Eu tava pensando em voltar E Pegar mais esse QP Mas Nem Se brincar Nem vai ter como Vamos lá então né mano Vamos Onde tá onde? Tá mas Onde tá? Tá vamos por aqui Motores novos Roboticistas Eita Tá muito longe Tá perto Tá perto Aí tá mesmo Caraca mano Tá acabando rápido a energia disso aqui Velho Será que eu Tô mesmo com o certo equipado Vamos por aqui ó Vamos por aqui ó Sobe aqui Oxi Sobe aqui Isso Agora aqui Boa 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 Ah mano A montanha cara Tipo escalar a montanha A melhor coisa pra Não passar por Do 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 vai passar. Parado, por onde a gente vai passar? Cuidado aí. Aqui, e aqui. Ué, é ali, mano? Deixa eu ver, tá bom. É, não, melhor correr aqui não. Cara, isso aqui tá descarregando muito rápido, mano. O que será, velho? Será que eu coloquei o errado, mano? Tipo, isso aqui, sei lá, mano. Eu usava outro mais avançado. Eu não sei. Agora. Nossa, tá descarregando muito rápido. Beleza. Nossa, tá descarregando muito rápido, mano. Ixi, vai descarregando antes de eu chegar lá. Opa, a gente pode ir por aqui. Tá levando demais. É levando demais. Eita, porra. É, mano, aqui. Vou fazer o seguinte. Opa, mas o Spine é o térmico. Eita, porra. Tá, vamos logo levar a mão, antes que danifique mais. Vamos logo, vamos logo. Peraí. Deixa eu salvar antes. Esse aqui até demorei pra salvar, hein? Boa, tamo quase, tamo quase. Vou usar esse aqui, senão eu não vou ver nada. Eita, peraí. Eita, peraí. Nossa, cheguei na hora. Eita, vai, mano. Fazer entrega. Pegar a carga solicitada. E provavelmente vai reclamar, mano. Mas tá entregado, tá bom, tá bom. Sam Bridges? Ah, graças a Deus. Achei que você não fosse chegar a tempo. Ando muito preocupado ultimamente. Já fui assombrado pelas visões de Dooms. Aquelas coisas de fim dos tempos. Achei que os pesadelos fossem culpa do cansaço. A possibilidade de contaminação viral nem me ocorreu. A sorte que descobrimos antes da fase suicida. Morrer não é uma opção. Minha pesquisa está longe de acabar. Não é só a minha vida que você está salvando. É meu trabalho. Que nada, mano. Tamo junto. Tamo tentando melhorar as coisas. Não há dúvidas se viria esses remédios. Você é muito bom no que faz mesmo, hein? Tô deitando, né? Obrigado. Oh! Quase três. Finalmente. Beleza. Também, né? Se não deixasse, ia ser outro. Só como eu tô. Malupas, moço. Fica entregar o negócio ainda não. Ah, tamo. Pensei que não dá certo, moço. Sei lá. O negócio ali. Deu foco. Valeu. Ae, moleque. Avançar. Valeu, cara. O louco. Ancora de escala, né? Os dois. Que bom. Pula. Valeu. E num piscar de olhos, sou parte da UCA, com acesso a um tesouro de materiais de pesquisa histórica. Estudar esta praia fóssil deve ficar mais fácil. Isso se eu puder provar de uma vez, que é isso. Admito que também fico empolgado em mostrar as nossas descobertas. Acredita que depósitos querais foram encontrados em estratos de mais de 65 milhões de anos atrás? O louco. Se como? Indicativos de um death strength em antigo. E os caras conseguem passar. Existe matéria queral na Terra desde muito antes da humanidade. Esse estrato é prova disso. Olha, Sam. Vê essa rachadura preta? Achamos que isso deve ser a origem das medições de queralho. No passado, terremotos causaram fusão por atrito em falhas sísmicas, gerando camadas do chamado pseudo-taquilito. Essas camadas são terremotos fósseis. Ampliando o princípio, nossa rachadura poderia ser chamada de praia fóssil. Ter queralho justamente nesse estrato não pode ser coincidência. É um forte indício de que praias podem ter surgido no evento de extinção do cretáceo paleogeno. E não é só isso. A rede queral recuperou dados, sugerindo que praias fósseis semelhantes foram descobertas em estratos correspondentes a... Não tô vendo nada, cara, se ser sincero. Parece que as cinco grandes e as outras extinções em massa também causaram o surgimento de praias. Expandindo a rede queral, você nos ajudou a ver um padrão nesses pontos de dados espalhados. Você promoveu projetos de pesquisa individuais e tornou questão de tempo, até recuperarmos tudo e solucionarmos todos os mistérios que restam. Mas esse é só o começo. Quem sabe o que vamos aprender se você for até o fim disso, Sam? Beleza. Calma lá. Nossa, vamos pegar logo. Mas ele precisava de bateria, tá? Fabricar equipamento. Já, já eu passo, mano. Ah, um pra ele escalado, né? Vou dois. Aceitar pedidos. Eu vou fazer pro robô também. Traga. Sim. Mais, por favor. Mais um pro robô. Aceitar pedidos. Não. Não. Pedidos pra ser também não tem. Fabricar equipamento. Fabricar um aí. Ah, e também. Peraí. Esse aqui é pra level 2, tá? Opa. Eita. Ah, mano. Eu quero. Porta ferramentas. Porta ferramentas. Porta ferramentas. Vou firmar. Calma. Esse aqui é péssimo. Bem-vindo. Tô nem aí. Mas antes... Eu vou fazer um negócio aqui. Continue persistindo. Peraí. Não. Sai, sai. Ó. Fazer um negócio aqui. Tem esse aqui pra level 1? Tem como eu fazer... Abri. Aqui tem... Faz aí, meu filho. Vai rolar, já tinha um aqui. Mas e agora, mano? Pra onde que eu tenho que ir? Show, mas... Pra onde que eu tenho que ir agora? Será que eu tenho que voltar? Peraí, meu filho. Rapidão. É porque não tem mais pedidos ali, tá ligado? Pedidos parecem... Então... Não tem nada. Será pedidos? Vamos lá, então. Mas... Quer saber, mano? É questão do exoesqueleto lá. Quer saber, tá ligado? Cadê? Fabricar equipamento. É... Beleza. Modo de armadura e tal. Esqueleto. 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 Beleza, mano. Peraí, capacidade usuária. Pra eu ver. Ah, vamos então com esse aqui. Ah, vou usar ele. Será que eu já tô usando? Como que eu vou saber se eu tô usando? Peraí. Não. Sempre a peça de volta, cara. Não sei porquê. Tá, peraí. Cargas. Cargas. Carga nas costas. Equipada. Esqueleto. Multiterreno. Beleza. Então, mano. Como é que eu tô... Mano, como é que eu passo o tempo aqui, cara? Aqui pra aprimorar a estrutura e tal. Como que eu passo o tempo de coisinha, velho? Não tô conseguindo mais passar tempo no abrigo. Tá. Provavelmente eu vou ter que voltar. Então... Cadê o geólogo? Agora eu vou ter que voltar. Pra cá. Laboratório? Laboratório. Deixa eu ver... Mano, laboratório. Como eu vou voltar, cara? Acho que não, mano. É, deve ser laboratório mesmo. Tá, vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Como é que eu marco mesmo? Aí, cadê? Cadê meu marcador? Com essa neve aqui fica difícil de ver. Marcador! Nossa, mano. Ali, desce pra lá. Não. Ih, errou, mano. Tá, bora subir, vai. Primeiro? Cadê? Fazer o seguinte. Vou colocar um negócio aqui. Será que eu coloco mesmo? Tá, deixa eu colocar, vai. Vou colocar um aqui. Vamos perem mais pra cá, mano. Pra cá, sim. Pra pegar melhor. No caso, a gente tem que usar pra lá também, tá ligado? Cadê? Aqui, ó. Deixa aqui. Aí, equilibrei aí, né? Vai. Não tem a palma. Opa! Deixa eu ver. Aqui. Não, um, dois, dois. Show! Agora, vamos pra lá. Opa! Já deixa eu vir aqui, pegar um pouco de bateria. De energia, cadê? Vamos lá, aqui. Aí, é. Bom, vamos subir, né? Deixa eu ver aqui pra onde eu tô indo. Ok. Pra lá, né? Beleza. Deixa eu ver se ele é em qual direção. É essa mesmo. Vamos subir essa montanha, como eu tiro liso. Aqui tá o osso. Mas, bom. Tamo, tá dando certas coisas, né, pô? O negócio é feito de ouro, mano. A nossa, esse esqueleto, vai. Brinca. Bom, só. Eu não sei se eu vou fazer mesmo a missão. Eu vou só andar e... Tipo, pelo menos até metade, tá ligado? Do caminho, a gente chega lá. Mas vamos lá. Mas vamos lá, né? Nossa, comecei a limpar pra caramba de novo. Ixi, pra subir aqui, mano. Foi fácil. Ixi, pra subir aqui. É, vai dar não. Eita, poxa, que ruim isso. Vai lá, sim. O que você consegue? Não, não consegue, não. E vamos, a escada. Sim. Boa. Vamo lá. Aê. Sobre lá. Sobre ali. Isso. Nossa, eu queria subir mais pro alto, mas... Será que vai dar, mano? Vai, vai. Tá belíssimo. Sobre ali. Oh, sim. Isso. Oh, cheguei. Não, pera lá. Não, assim. Pera lá, velho. Deixa eu ver. Esse QP... Ah, não, mano. Cadê o level 2? Tira isso daqui. Não, level 2. Não, mentira. Eu não sou o CQP level 2, não. Cadê o CQP level 2? Mentira que eu fiz tudo. O CQP level 1? Não, não. Não, mentira. Isso aí. Não. Eu não fiz isso, não. Não, mano. Caraca. Eu achava que era tudo o CQP level 2. Caraca. Ah, mano. Ah, caraca. Não, faz o seguinte, galera. Eu vou ter que voltar lá. Porque eu fui muito bom. E fazer o CQP level 2. Não, vai ter que ser isso, mano. Porra. Não acredito que eu fiz isso, cara. Beleza. Vamos lá, né? Bom, estou se encerrando por aqui. Bom, muito obrigado por ter assistido. Valeu. Me falou. E a gente se vê na próxima. Muito difícil.